Te dir só Mas tu a mim Me das razão Para viver Agora sinto que A mi lado tu estás Muerto me Reviviste Por tu amor Sin condición Nunca podré Pagar lo que has hecho en mi Decidido estoy Viviré para servirte Nada más Y mis sueños te do Pues tu los ves mejor Sin problemas yo estoy Que el mundo De su gloria llene Por siempre y siempre Amén Que el mundo De su gloria llene Por siempre y siempre Amén 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 Tierno es Tu amor En mí Y mis sueños te do Y mis sueños te do Eres Eres lo único De su gloria llene Por siempre y siempre Amén Que el mundo De su gloria llene Por siempre y siempre Que el mundo De su gloria llene Por siempre y siempre 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 Amén Amén A CIDADE NO BRASIL 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 Era sua ruta, o céu virar Era como um rio que chega ao mar Navegava nos sete mares e deixava tudo atrás Não ouvia de as mentiras, só ouvia de... A verdade, a verdade Contava historias de gran valor E todos creían que não era assim Que estava louco, mas eu se lhe creí Pois o vi navegando, e era certo, sim Navegava nos sete mares e deixava tudo atrás Não ouvia de as mentiras, só ouvia de... A verdade, a verdade Navegava, capitão, todo o mar Navegava por o mar, capitão Que tu luz te guie em alta mar, capitão E em seus olhos ele me mostrou O que o mar lhe ensinou, o que o mar lhe ensinou Lo que lhe ensinou Agora já não está na sua herança, sim Se lhe ensinou, se lhe ensinou A toda vela, ele navegou E em seus olhos, se lhe ensinou Navegava nos sete mares e deixava tudo atrás Não ouvia de as mentiras, só ouvia de... A verdade, a verdade A verdade, a verdade Todo o mar, todo o mar, todo o mar Navegava por o mar, capitão Que tu luz te guie em alta mar, capitão Que tu luz te guie em alta mar, capitão Que tu luz te guie em alta mar, capitão Hey, 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 hey Oh, 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 oh Cuando las tormentas vienen, solo quiero casar ir Chêpame, chêpame Puedo eu sentir o viento e comigo predestir Chêpame, contigo quero estar Chêpame, mas agora eu vou poder Vivir como ele, vivir como o capitão Chêpame, contigo quero estar Quando tudo terminou, só estava assim, sem amor Os dias não tinham fim e soñava saber E o que entregaste por esse amor Hoje se resume em um recuerdo e já Mas tu a mi um amigo serás Por os anos eu decido e até a fim o seré Sabes que é sentirlo, sabes que é sentirlo Sabes que é, sabes que é amor É muito mais profundo e mais bello do que é o mundo Sabes que é, sabes que é amor Amor é mais que um sentimento Por o passado, pois agora podemos ver E decidir que caminho seguir Eu sei que duro é a leção Amor é, sabes que é, sabes que é amor Amor é amor real Amor real, eu te mostraré Abre teu coração, pois é para ti Yeah Amor real Sabes que é, sabes que é sentir Sabes que é sentirlo 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 Sabes tu que é, sabes tu que é, amores Sabes que é vivirlo, sabes que é sentirlo Sabes tu que é, sabes tu que é, amores Mucho más profundo y más bello de lo que es el mundo Sabes tu que é, sabes tu que é, amores Sé que no ha sido fácil, cuantas veces te he visto caer Mas en las lluvias o tormentas, mi amor por ti nunca haces sol Mas si pudieras ver, cuando yo te amo a ti Serías libre, pues yo te quiero así Ves pasar los días, y los restos ve, cada uno de esos sueños que te mostré Mas toma lo restante, hay sueños nuevos solo para ti Ya no ves atrás más sobre mi amor Mas si pudieras ver, cuando yo te amo a ti Serías libre, pues yo te quiero así Y yo nunca te diré adiós Y yo sé que el amor y la vida es fría Pues tienes todo mi amor Pues tienes todo mi amor De tu lado no me iré Yo siempre te perdonaré Y yo nunca te diré adiós Y yo sé que el amor y la vida es fría Y yo sé que el amor y la vida es fría Cuando todo lo desgrís Mas tú puedes darme a mí tu carga Mi hijo, vi por ti Y no te voy a abandonar No, no, no No, 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 no Mas si pudieras ver, cuando yo te amo a ti Serías libre, pues yo te quiero así Y yo nunca te diré adiós Y yo nunca te diré adiós Pues tienes todo mi amor De tu lado no me iré Yo siempre te perdonaré E eu nunca te diré adiós E eu nunca te diré adiós 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 Dime mi hermano si te sientes débil hoy Y crees que todo ya no tiene solución lo sé Dime mi hermana si no puedes continuar Y crees que no hay más que realizar Mas Dios aún les tiende mucho Ya no te desanimes y continúas a llegar Así que vamos de una vez para llegar al lado a Dios Así que toma tu cruz y sigue Cristo Libre por amor nos hizo Murió por darte una razón de ser Toma tu cruz y sigue Cristo No la vieses mucha si el hostijo Y al terminar su rostro tu verás Todos sin la vida hemos tenido que luchar En tormentas ya no puedes continuar Buscamos un lugar donde podernos ocultar Buscamos un lugar donde podernos ocultar Encuentra lo de Dios Él te consolará Él te consolará Y cuando vienen las lluvias Y cuando vienen las lluvias Siempre te ponderá Así que vamos de una vez para llegar al lado a Dios Así que toma tu cruz y sigue Cristo Libre por amor nos hizo Murió por darte una razón de ser Toma tu cruz y sigue Cristo Toma tu cruz y sigue Cristo La vieses mucha si el hostijo Y al terminar su rostro tu verás Libera a mi pueblo Moises le dijo espera Así que vamos de una vez para llegar al lado a Dios Así que toma tu cruz y sigue Cristo Libre por amor nos hizo Libre por amor nos hizo Murió por darte una razón de ser Toma tu cruz y sigue Cristo Toma tu cruz y sigue Cristo La vieses mucha si el hostijo Y al terminar su rostro tu verás 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 Como a uma película, a minha vida interpreté E traje de ser aquele que não sou mais E em ela eu viajei, mas agora te agradeço Pois o amor nunca o vi tão claro A pesar de ser um longo invierno E a sua voz de amanhã Sim, estou Muito triste, vejo que sonríes Dices, não te preocupes já Como o sol, tu iluminas minhas manhãs E tu traes casa a despertar E na minha nostalgia, me pongo a cantar Do otoño que desapareceu E há vezes que não posso mais E não tenho mais de que cantar E tu me lembra de que lejos não estás De mim, al andar por esta vieja calle Me dizes que, venga a casa já Assim estou Como o sol, muito triste, vejo que sonríes Dices, não te preocupes já Como o sol, tu iluminas minhas manhãs E tu traes casa a despertar Tiempo atrás e lejos de aqui Vive um sueño em meu coração Como o sol de amanhã Que a casa outra vez me levará Me levará a ti Que alegria Ver que sonrindo Dices, que ya no me preocupe mais Dices, que ya no me preocupe mais Como o sol, tu iluminas minhas manhãs E tu traes casa a despertar Que alegria Ver que sonrindo Dices, que ya no me preocupe mais Como o sol, tu iluminas minhas manhãs E traes casa a despertar Dices, que já no me preocupe mais Vem, já Vem, já Já vem o sol Já vem o sol Oh, 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 oh Oh, 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 oh job Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se você me necessita, sabe que eu irei Eu não posso deixar de pensar Se você é o mesmo, você não é outro, não é como você Só isso te quero dizer, escúchame bem Um para o outro somos, e doremos de que tu de sempre Se você me necessita, sabe que eu irei Eu irei Eu não posso deixar de pensar Tu iluminas a mi cielo gris O mundo sabe que te amo e te amarei Um para o outro Um para o outro E doremos de que tu de sempre Se me necessita, eu irei Todo o cambio é muito difícil E vai ser bom, aunque seja triste Se você me necessita, sabe que eu irei Tu e eu Tu e eu Um para o outro E vai ser bom, porque eu irei Eu só estou pensando Em o que vivimos tu e eu Eu nunca me abandonaste A pesar do amor A ti te agradeço por teu amor sem condição E ao ver o que has feito em mim Te doi meu coração Por sempre te diré Que a teu lado estaré Porque creo em ti Porque creo em ti No importa o que dirán No importa o que dirán Por sempre te diré Que eu creio em ti Que eu creio em ti A veces sinto que mi mente No pensa em lo que deve pensar Sei que os tempos van cambiando Mas tu amor é o mesmo A ti te agradeço por teu amor sem condição E ao ver o que has feito em mim E ao ver o que has feito em mim Porque eu creio em ti Porque eu creio em ti No importa o que dirán Por sempre te diré Que eu creio em ti Que eu creio em ti Has sido a mi luz Quando não veo nada E desesperança a mi ser E por sempre aqui estaré Que eu creio em ti A ti te agradeço por teu amor sem condição E ao ver o que has feito em mim Te dou em mi coração Por sempre te diré Que a teu lado estaré Porque creo em ti Porque creo em ti Não importa o que dirán Por sempre te diré Que eu creio em ti Que eu creio em ti E ao ver o que has feito em mim Sempre te agradeço por teu amor sem condição Sempre te agradeço por teu amor sem condição Perdi o que has feito em mim E ao ver o que has feito em mim E ao ver o que has feito em mim Obrigado.